Preciso lembrar, inicialmente, que nós somos espíritos imortais. Para compreender melhor essa questão da obsessão, essa ideia é fundamental. Essa certeza de que a vida continua, que a pessoa, ao deixar o corpo físico do outro lado, ela continua com todas as suas idiosincrasias, imperfeições, se gostava ou não de alguém, se odiava, ela não muda isso só porque passou para o lado de lá, só porque deixou o corpo físico. Portanto, aquele espírito, claro, desencarnado, que cultivava um ódio, um ressentimento, uma ideia de vingança, de alguma coisa que sofreu enquanto estava no plano físico, do outro lado da vida, ele continua com o mesmo propósito. Ele não vai mudar só porque chegou no plano espiritual. E o que vai acontecer? Ele pode começar a procurar aquela pessoa que o infelicitou, que o prejudicou, e que, inclusive, causou, às vezes, até a própria morte da criatura. E ele vai buscar se vingar dessa pessoa da forma que ele vai, aos poucos, engendrando. Mas, para isso, para que isso ocorra, há necessidade de que ele comece a emitir pensamentos para a pessoa que está sendo visada. Isto é possível acontecer porque nós, nossa mente, ela é, vamos dar um exemplo, como uma estação de rádio. Ela tanto transmite quanto ela recebe pensamentos. Nós emitimos pensamentos e recebemos, e captamos pensamentos das outras pessoas. É todo um processo telepático. É uma telepatia pura, essa questão do espírito começar a emitir pensamentos com propósitos negativos para que a pessoa que ele está visando venha a se sentir tolida na sua vontade. Porque o que caracteriza também o processo obsessivo é a repetição da ideia. O espírito vai repetir, 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 inúmeras e inúmeras vezes a ideia que ele engendrou para que a pessoa ou seja levada ao suicídio, ou para a pessoa avar falência, ou a pessoa tenha uma ruína qualquer, um desastre qualquer na sua vida, ou que a pessoa se sinta culpada de alguma coisa, ou lembrando o próprio ato que cometeu. Enfim, são ideias tão negativas que vão tomando conta da cabeça da criatura, da mente da criatura. Ela não sabe de onde vêm esses pensamentos, mas os pensamentos brotam. Porque, na verdade, nós temos que entender que isso é um processo de sintonia. Nós sintonizamos, porque nossos pensamentos, quando emitimos os pensamentos, eles têm uma frequência vibratória. E aquele que está na mesma frequência vibratória capta o pensamento uns dos outros, vão captando pensamentos uns dos outros. porque, é como estação de rádio, eu disse, então está na frequência, naquela onda em que a mente da pessoa está emitindo. Portanto, é uma questão de sintonia, mas é também uma questão de afinidade. Se nós nos afinizamos com o bem, nós vamos ter uma condição, assim, bastante natural de defesas contra o mal. Porém, se a pessoa tem pendores, tendências para questões negativas, para vícios, para comportamentos que sejam, assim, maldosos mesmo em relação a outras criaturas, é claro que ela sintoniza com o mal. E, a partir daí, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Somos o que pensamos, mas somos também a soma de muitos que pensam como pensamos. Claro que, se os Espíritos influenciam a nossa vida de uma forma, assim, tão próxima como a questão que você abordou, que é a questão 459 de O Livro dos Espíritos, e abordou muito bem, mostrando essa aproximação e essa possibilidade da influenciação dos Espíritos. O que acontece? Eles vão tentar. Eles vão tentar influenciar a criatura. Agora, depende de nós, aí entra o livre-arbítrio, aceitar a ideia ou não. Para isso, nós temos a nossa consciência, que é, ela mostra juízos de valor. A nossa consciência, por exemplo, ela tem essa condição de ajuizar, de mostrar se aquilo é negativo, se aquilo é positivo, o pensamento. Que nós estamos, de repente, tendo ideias. Surge um pensamento, e a pessoa pode ficar até assustada com aquele pensamento. Mas eu nunca pensei isso. Por que agora, de repente, eu estou tendo esse pensamento tão negativo, esse pensamento tão horrível? As pessoas, muitas vezes, se horrorizam com o pensamento. Mas, às vezes, está ali um Espírito passando aquele tipo de ideia e que a pessoa, se ela não cortar aquilo definitivamente, ela pode começar a acolher aquele pensamento. No início, ela pode ficar um pouco horrorizada, mas depois ela começa a pensar, é, mas quem sabe isso aí é assim mesmo, quem sabe eu posso fazer isto, quem sabe... E ela vai começar a ceder. Aí entra o livre-arbítrio, não é? Que ela pode fechar os ouvidos, ou seja, a sua mente, a ideias negativas, ou ela pode deixar que elas tomem conta da sua mente.